Berserker Mode, um mod de dificuldade feito para Resident Evil 4 Remake. Confira como tá sendo a minha experiência nesse episódio 12. Bom, bora continuar então Berserker Mode, meu querido. Vamos lá pra outra parte das armaduras. Esse nosso inventário, olha, o inventário tá até legal, hein. Tamo até com bastante bala de magno, hein. É bom começar o pá magneira, velho. É verdade, nós temos que voltar e pegar os tesouros lá atrás também, meu nome. Vamos passar as armaduras primeiro, depois nós vamos ver o que tem de tesouros lá atrás. Bom, tô vendo a armadura de ouro. Essa armadura aqui, ela é diferente, tá vendo? Parece uma armadura descartada, velho. Tipo, ela é dourada, mas é um dourado estranho, tá vendo? Olha, essa daqui é a verdadeira dourada. Essa é a verdadeira dourada. Agora essa daqui, ela é diferente de todas as outras, tá vendo? Será que é descartada dos arquivos do jogo? Tá vendo? Ela é diferente, mano. A capacidade é diferente, ó. Eu tava reparando isso na edição. Bom, vamos lá, né? Bora. Show. E aí, qual vai ser? Ah, ela apareceu. Tá vendo? Ela tem uma luz estranha. Nossa, que diabo de ataque. Nossa senhora. Pera aí, meu filho. Oxi. Uma flecha. Ó. Ok. O que? O Garrador caiu do céu, velho. Meu amigo. Droga. É mesmo, ela vai matar as armaduras. Garrador. Deixa ele matar. Vai lá, Garrador. Mata pra nós. Ah, não. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo, galera? Deixa eu passar, Garrador. Caramba. Pera aí, deixa eu ficar bem quietinho, ó. O the fuck? Mas tava quietinho. Meu Deus do céu, o cara... Ah, não. Não tem jeito, galera. Olha, tá matando, tá matando, tá matando. Só que ele vai matando e vai aparecendo inimigos. E eu não tenho cura mais. Ah, caraca. Ela me matou e eu matei ela, velho. Tá. Não tem o que fazer. Tem que ir matando geral, velho. Tem que ir batendo sem dó. Oh, Leon, quebra o bagulho não, velho. Tá, vai. Taquei o Garrador. Mano, o Garrador cai feio, ó. Calma. Ah, vai. Não, velho. Que Deus do céu. Para de me combar. Boa essa, meu cacete. Mas pera aí, essa não parou? Caramba, o Garrador é muito chato, velho. O Leon demorou para pegar, para sacar a arma. Meu Deus do céu. Espera, eu desequipei a arma. Isso, mata a galera, vai. Vai para o inferno, mata velha de merda. Meu Deus. O que está acontecendo, galera? Mano, caraca. Que droga, hein, velho. Eu tenho que matar o Garrador logo de cara, velho. Não tem o que fazer. As armaduras são menos nocivas que o Garrador. Primeira coisa. Já vê a armadura que dá para matar. Olha, praguinha. Essa daqui, ó. Faladinha na... Tá. Beleza. É melhor focar nele, cara. Tipo, sem joeira. Depois não vai nascer dois Garradores e vai ser uma merda. Sai sua merda. Caramba. Ah, Ashley, você também é burra, né? Pra cacique. Consegui atirar, pelo menos. Cara, elas com a plaga é menos nocivas do que com a plaga. Fui sem a plaga. Pronto. Meu Deus. Tão de plaga, velho. Outras armaduras. Meu Deus. Cinco armaduras, velho. Dar a volta. Do. Avas! Põ. Tão de plaga, velho. Tão de plaga. Um! Olha! Um! 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 Isso, Ashley, maravilhosa Finalmente a gente vai fazer uma coisa boa, velho Que isso, sensacional Muito bom, muito bom Agora é rapar os itens Oh, que legal O bagulhinho da Striker Olha aí, meu nobre Dá pra andar um pouquinho mais rápido Se eu quiser carregar só uma bala de shotgun Ao invés de carregar um monte Eu vou ao troco e pego de volta e atiro, entendeu? Igual no Red 2 Remake Aqui no 4 eles tiraram isso, é por quê, mano? Tipo, você não consegue atirar aí quando tá carregando Tipo, eu carreguei uma bala, quero atirar uma bala Você não consegue fazer isso Só se você trocar de arma Mas não seja mais rápido Opa, isso é bom Isso é bom Ah, é claro que bom Eita Sacanagem Não vou fazer pausa não Vamos fazer uma pausa E essa música Hum, é porque É porque As armaduras apareceram no local que era safe, né? Então a música continuou E aqui, cara O que vai ter? Nenhum inimiguinho? Aqui um ratinho Será que eles trocaram? De lugar? Será que ele trocou de lugar? Até esqueci qual é o da Ashley Acho que é esse Não, caramba Era pra comandar a Ashley Sai daqui Deixa eu ver O da Rainha Ratinho Decepcionado Teve nada Realmente Teve nada Ah, tá Nossa Meu Deus Essas granadas, velho Otaf Esse aqui é muito legal, velho Ela dá as faladas? Tá, teve alguma coisa Não tô decepcionado mais Foi coisa nova ainda E aí, vai nascer flaga nesses bichos aí? Peraí, estão levando a Ashley, né? Cadê a Ashley? Ai, me solta Mano, o que tá acontecendo, velho? Tipo Para de ser magnético Eles agarram a Ashley, mas não agarram Tá vendo? Não dá certo Não consegue levar a Ashley Não sei, Ashley Recarrega, Leon Mas não consegue levar a Ashley Peraí Ele se caiu? Não, não abri Não tem jeito, hein Olha o bocão Eu tô tentando matar a tua O próprio cara se fez plaga Como quando eu morri? Isso é feito pra morrer, tá? Ficar chutando essas plaga assim Eu arrisquei mesmo Eu tô desejado muito ruim Olha só, caiu o cetro e a cabeça dele, velho Tipo, cai a cabeça O capacete Legal, maneiro Gostei Gostei porque foi inimigos diferentes Foi as mulheres E elas não conseguem levar a Ashley O que quer dizer Que não é uma reskin Dos ganados normais Não era me ter feito isso Ah, tudo bem Fiz Eu poderia voltar Ah, é bom que eu volto sozinho Lá pra frente Melhor Melhor, melhor Só que tinha item no chão Que eu não peguei Droga, agora já era Bom, agora é com a Ashley, né? E aí? A Ashley vai poder usar armas? Será? Será que ele... O que ele vai fazer de diferente aqui? Será que ele só vai deixar mais difícil? Ah, nossa O que vai acontecer, galera? Me não fazer ideias Joe não fazer ideias Eu acho que ele pode ter mudado o tempo, né? Sei lá Vamos ir na hora normal do jogo Como seria Vamos abrir aqui, claro Pois é, cadê a lâmpada? Eu não peguei, né? Eu deixei pra trás ou eu não peguei? Tipo, eu só não vi ela mesmo, né? É, não tem lâmpada Cadê a lâmpada, cara? Bom, subindo aqui com a Ashley Não tem nada, né? Tem a chave, verdade Como não tem Estás maluco Armaduras Passei as douradas? Não, normal Iluminar adiante Não tem iluminação Então, vou pegar o tesouro, né? Queremos din-din Caraca, é sério que era o último Do peixes? Tipo Não tem nada parecido com o peixe aqui O problema é que eu vou Me lascar Vamos Aperta o botão Aperta o botão Seria uma boa Bora Adios Nada aqui É o meu horário? Acontece um bagulho ali, né? Ah, não Thank you O que vai ter dado essa porta? Nada É porque não tem lâmpada, né? Sem lâmpada não tem como matar o cara lá, né? Não tem como parar o cara Eita caceta Ah, mas aqui é normal É dois mesmo, né? Adios Adios, cabrone As lâmpadinhas azuis já estão acesas? Hum Isso é interessante, no mínimo Oh, as coisas estão mudadas? Sei lá Não sei dizer Ah, não Eu apago a lâmpada, né? Caramba, eu tô esquecendo dessa parada Nossa, tudo fechado, galera Aqui vai ser Calma aí Aqui vai ser um pouquinho difícil Acho que ele mudou os caminhos das paradas Oi, checkpoint aí, cara Não vacila, não, pô Bom, vamos lá agora de novo, né? Eu acho que as ordens mudaram da parada aqui, ó Porque Tem que ir rápido Passar daqui sem que eles me ataquem Nossa, cara Isso vai ser difícil Ou não Não, até que não O quarto aqui, ó Pronto, vambora Só que eu tenho que voltar por aqui Que é perigosíssimo Não, não Ai Tá escuro Elas passam direto pra cá Caraca Meu Deus, galera Meu Deus Elas não param ali Hum Tá Ok E aqui vai estar o negócio, né? Olha ele aí, ó Filha da mãe Tava aqui Tirou de lá e deixou aqui, mano A lamparina Elas não vêm pra cá Show Vambora Apagou, né? De novo Ai, chega disso E a dourada E a dourada vai aparecer pra nós? Só pro Linho mesmo Ah, mas olha só Mas agora apareceu Ele deixou o trigger mais longe, eu acho Uma dourada andando por aí Eu colocaria Sem olhar pra trás Vambora Misery Olha o tanto E aqui vai ter quantas? Vou tentar passar É Aí você me ferrou, né? Ali passar reto Tem hora que dá certo Tem hora que não dá, mano Tipo, caramba Tem hora que dá certo Mas tem hora que não dá, cara Olha aí Deu certo dessa vez Tem hora que ela te prende Você não consegue passar, mano Oi Show Pronto Boa Passamos, galera Agora é com o Leon E... Acabou o capítulo? Será que os drops no chão estavam lá, mano? Ficou os drops no chão Do verde e do vermelhinho Porque eu não peguei, cara Eu vacilei Mas não vai estar aqui, vai? Não mais Que isso? Meu Deus Por essa eu não esperava Carqueiros? Nossa, cara Olha isso aí, velho Caramba Vai pensando que é só catar e voltar Tá Vamos descer ele A madeira Ele tem uma bugada Não tem como dar a facada Só que eu não tenho faca Foi Meu Deus do céu Ah, me cura Merda Caramba Não Não, cara Qual o Z-Buff? Será que foi isso? Será que foi essas horas? Não Mentira Desgraçado Ah, mano Tá de sacanagem, né? Quer ficar bem aqui? Não acredito Foi Ok, senhor Senhora Senhor Tome Caraca Bem melhor Caralho, colocou a portinha pra Olha, colocou a portinha aqui, tá vendo? Sei lá Hum, pulheta Gostei, gostei Achei interessante Esse garrador aí Verdade Os medalhões azuis Controle de peste Eles vão fazer um monte de coisa agora, cara Primeiro com o Luil Deve ter um monte de coisa lá na parte da Ashley Os tesouros da Ashley Pegar os medalhões Foi bom a gente ter morrido Que a gente foi melhor dessa vez Esqueci vários medalhões, cara Até, né? Aqui no Na parte das armaduras Ah, cadê? Ih, mano Assombração, velho Chame o balanço geral, velho Show Agora só tá faltando qual mesmo? Ah, um ali No começo do salão Opa Show de bolas Engravar o nome do mod Que é o de um hangar anime Berserk Mas é porque Berserk Eu conheço muito bom o anime, inclusive Mas é porque Berserk É referência àqueles vikings, né? Também tem essa questão É isso Bom Nós vamos primeiro pra Área da Ashley Ou vamos voltar? Vamos voltar logo, vai Pegar os tesourinhos Cara, eu adorei esse puzzle, sério Muito bom Show É mesmo? Que pau-pring da Striker Caraca, ainda meio que você lembrou Eu até esqueci E aí, o que vai ter aqui, ó? Vamos equipar o pijinho da Striker Olha aí, que da hora Massa A gente vai aumentar um pouco a velocidade Que a gente anda Agora, cara O que vai ter aqui? Um verdugão, será? Um Glória das Plagas normal? Mudou nada, então? Pô, vamos lá matar essa galera, né? É Que mata essa galera, não Ah Joga uma flecha aí Tá bom Um presente pra você Show de bolas Toma Eu colocaria o verdugo aqui, cara Olha Eu dei o chute na faca, vejo meu Vai ter que se transformar, meu filho Vai lá Tome Transforme De novo, quebrei o bocão Ha ha, caiu Nossa Apanhou Ok Decepcionado um pouco Esperava Sei lá, podia até ter três vermelhinhos Alguma coisa assim Alguma coisa diferente Tá bom Então foi-se um pedido Foi-se um pedido, mercador Sim Tá bom, toma logo Você quer o pedido? Não vou esperar, meu nome Toma aí Vamos no meu colete Ó, já vamos vender tudo Não, vamos fazer o que dá pra fazer logo Porque aí a gente vai Já vai matando Os inimigos que coisar aqui Ó Tá, é só esse tesouro que dá pra combinar Vamos vender ele Porque vai dar uma boa grana A gente pode combinar essas armas Pistola Beleza Agora vamos começar o quê? Colocando o TMP no máximo TMP no máximo Show de bolas Estamos, estamos TMP já está no máximo de Firepower O problema não vai ser economizar balas, pelo menos O problema agora pode ser velocidade de tiros, né? Pô, realmente a velocidade de tiros às vezes dá uma lagada na gente Mas eu sou do tipo que prefiro muito mais o Firepower Pra economizar mais balas Tá, eu nem peguei o tesouro, né? Vamos lá É bom, aumenta tudo Capacidade, velocidade de tiros Sempre vai ser melhor Vamos lá pegar o tesourinho Não, hein Não, 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 quase Então é isso Vamos lá passar pela parte da Ashley E ver qual é que é Hum, como é que é? Ih, que coisa de nota era essa? Valeu de piedoso Ah, é verdade O ratinho, é verdade, galera Ai, não faz o que eu gastar bala não, ratinho Ratinho Vamos passar por tudo, galera Vamos passar por tudo Vamos aqui Ah, não acredito Tem você aí também? Ó, pegou Achei que tinha errado Lássico, meu filho Muito obrigado Vamos subir aqui logo pra... Não, vamos subir aqui pra voltar Eu colocaria o inimigo aqui Ah, não colocou E a Armona, né, mano? Ou talvez ela nem vai estar aqui Será que ele mudou o item? Olha que sacanagem Ah, Killer 7 What? Caraca, ele mudou de arma Na hora que abriu Não teve a cena Ele mudou a arma, galera Muito melhor Muito melhor Inclusive, eu não upei nada Da Broken Então, já era Broken, filho Mas, oi A nossa armadura tem uns Bios estranhos, velho Essas armaduras aí Bom Bora lá, né? Show Tudo com um negócio atrás Que saco A palaga toda atrás Nossa senhora O que foi isso? Caramba, para com isso Au Tá, uma por vez Ah, minha filha, você Não, deixa eu pegar outra Ah, velho Mano, tá de sacanagem, né, cara? Droga, não pegou Mano, não dá, mano Coé Ah, velho Para de virar pra mim Sai da frente Ah, mano Não pegou? Droga A gente tá com vida, hein Pô Se nasceu a plaga Mas não caiu no chão Pra chutar, velho Caraca Tome Ótimo Completamos a missão E matamos o Douradão Tem um item aqui? Tem Nossa, uma safira Quase deixei Bora O ganado muerto Show E é isso, cara Como o Leon desce ali É muito engraçado, né? Próxima parte Novo Estadores ali Vamos ver qual vai acontecer Dois Garradores E é isso aí Show de boletas Deixa o like Se inscreve Tamo junto Chega aí, meu parceiro Tem uma parada aqui pra você Mas o que esse cara quer? Chega mais Chega mais, estranho O que foi, meu consagrado? Fala aí Ok, então eu irei falar Tá vendo essas duas belezinhas Aqui na mesa? É um PS5 Xbox Series X E um deles pode ser seu Por apenas um realzinho Oh, que legal Massa Mas o que é esse dinheiro aí no meio? Simples, estranho Agora o Guedal do Sorteio Também tem a opção De escolher 4 mil reais No Pix Caso prefira Ao invés dos consoles Pô, que legal Como participa Para participar agora É só clicar no link na descrição Link fixado Ou mirar a câmera do celular No QR Code Que tá aparecendo aí na tela Aí com um realzinho Você já pode estar participando Desse sorteio Rapaz, acho que Vou tentar Me vê um número O que? Essa que vai aparecer? É disso que eu estou falando Pois quantos mais números tiver Maior será sua chance Esperto demais, estranho Tome aqui seus 100 números Qu-qu-quem é você? Ha, então é você Que está envolvido No incidente de Rackle City Interessante Como você sabe sobre mim? Eu sei tudo sobre você Maldito Calma aí, galera Não se batem Eu nem falei que ainda temos 2 mil reais em prêmio Para os top 3 compradores, falei? Como assim 2 mil reais em prêmios? É simples Os top 3 que comprarem mais números Receberão 2 mil O top 1 Receberá mil O 2 600 E o terceiro 400 Ah, é? Então me vê mais 500 números Ha, sabe você não está além da consciência? Assim você acabará levando todos os prêmios Tome aqui, estranho Mas o que está acontecendo aqui? Ha, até mais Que doideira foi essa, bicho? Me vê mais 10 números aí Claro, estranho Tá na mão E você aí? O que está esperando? Para participar Basta clicar agora No link na descrição Ou no comentário fixado Que por apenas 1 real Você pode levar Um Playstation 5 Ou um Xbox Series X Ou se ainda preferir 4 milão no Pix Ha, ha Depois não vai dizer que eu não avisei, hein? Welcome anytime